Vamos lá, recebi uma pergunta aqui, Júlio, como diferenciar uma crise de pânico de uma crise epiléptica? A gente sabe que as crises, elas têm de vários tipos, existem crises epilépticas clássicas, que é tônico-olônico, generalizado, que o paciente se debate, se convulsiona, é um quadro bem específico, e existem crises que são crises, algumas vezes, sem esses movimentos anormais. Então, quem perguntou isso, provavelmente, tem um contexto, tem algum familiar que tem crises, e ficaram na dúvida se a crise é uma crise de ansiedade, ou se aquilo é uma epilepsia, uma crise epiléptica. A crise epiléptica, ela pode ser também parcial, então, alguns pacientes têm crises, isso pouca gente sabe, que não são aquelas de se debater, não são aquelas de perder a consciência, e às vezes, essas crises, em especial, quando está relacionado, o foco, a origem dela, é na parte das emoções, ela tem sensações estranhas. Não é incomum, eu peguei um caso recente, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, eu já tinha visto o comentário, e acabei pegando, de pacientes que rodaram muitos especialistas, procurando a causa, né? Esse caso que eu peguei até tinha um aspecto religioso também envolvido, as pessoas achavam que tinha alguma coisa relacionada ao aspecto espiritual e tal, mas a paciente não, ela tinha um foco dentro da região do sistema límbico, no cavernoma pequeno, que dava crises focais nela, e essa crise focal é com essa sensação. Você fala, Júlio, como chegou nessa conclusão? Tudo que se trata de doenças raras, a crise de ansiedade, ela é muito mais comum do que esse exemplo que eu vou dar para você, eu sou neurocirurgião, então eu vejo esses casos raros mesmo, né? Mas o foco estava ali, e o paciente tinha uma sensação estranha, tinha crises de riso, às vezes crise de soro, de ficar emocionada, ela falava isso para a família, e depois voltava ao normal. Então aquele gatilho dá como se fosse um curto-circuito naquela região, e aquelas regiões ficam hiperativas. Por isso que às vezes os pacientes têm essas sensações, porque está ali no centro que é responsável por isso, dando descargas elétricas. Às vezes até para a gente médico é difícil, você ouve uma história e fala, poxa, será que isso é uma crise e tal? E às vezes tem que fazer exames específicos, eletroencefalograma, ressonância, né? Algumas vezes até vídeo é jeito, vai ter uma câmera gravando a pessoa, ver o que acontece com ela na hora que ela fala, que tem essas sensações, e comparar com o que está acontecendo no eletroencefalo. Porque às vezes você faz um eletroencefalo curto no paciente, e naquele tempo ele não está tendo crise, às vezes vem um eletro normal. E às vezes aquelas crises vão se repetindo, há dúvida, o psiquiatra às vezes fica com dúvida, encaminha, né? O paciente não está melhorando, e às vezes chega a ponto de o paciente ter que ficar internado por um tempo fazendo esse vídeo, gravando e vendo essas sensações. Então tem casos complexos, não é o mais comum. O mais comum é você ter uma crise clássica, a gente mandar para o psiquiatra tratar e chegar à conclusão. Mas existem esses casos raros de acontecer, mas que podem acontecer, como esse caso que eu peguei recente, que eu estou falando isso para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado, muito obrigado. Obrigado.